Evolokit, soluções para você organizar todos os ambientes da sua casa, do seu escritório e do seu negócio. Inclusive, para você que tem negócio, você pode ligar no Televênus, falar o telefone já 5561-6161 e pedir para que um representante vá fazer para você que tem negócio, pode ser escritório, pode ser escolinha para criança, você que tem um negócio e precisa aí de balcões e de qualquer tipo de acessório, pode ligar aí para Evolokit. Para você que tem negócio, o orçamento é grátis, eles vão fazer para você aí. O restante, a gente mostra aqui o que está na promoção pronta entrega. Falei que tem, olha aí, opções para você organizar todos os cantos da sua casa, começando aqui com essa estante para fita de vídeo. Esse acessório aqui, para colocar CD, é opcional, tá? Então, a estante sai por 4 pagamentos de R$10,92. O interessante é que você vem, retira a peça que é pronta entrega na loja, leva para casa e eles vão montar para você na sua casa totalmente grátis, entendeu? Você vem, leva a peça, retira na loja, leva para casa. Chegou aí, é só aguardar que o montador da Evolokit vai montar para você totalmente grátis. Agora, tem mais, ó, mesa conjugada. Você pode colocar, por exemplo, o seu computador aí, essa aqui na cor cinza. A mesa conjugada, está vendo que dá para colocar o monitor, a impressora, a CPU, tudo direitinho? Essa sai por 4 pagamentos de R$17,99 na cor cinza, tá bom? Mais, ó, armário, eles têm muitos, esse aqui dá para guardar muita coisa, os brinquedos das crianças, os mantimentos. Esse sai por 4 pagamentos de R$18,99 na cor bege ou branca. No Itaim Bibi, o telefone é 38465730. No Tatuapé, 61912610. Perdizes, 38714900. Santo André, 49904990. E o Televendas, que você pode ligar no 55616161 Evolokit. Evolokit, vem!